Do jeito que as coisas são Do jeito que as coisas andam Andam, 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 andam Andam, 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 andam Dois zero e dezesseis Quase final do ano, nem vi o passar dos meses Eu vivo um momento, uma coisa de cada vez Eu danço desse jeito, eu já não sei vocês Eu fui andando pelo tempo e fiz uma reflexão Vejo pouco casamento e muito mais separação Foros e movimento, manifestação Vejo brechas no governo e na oposição E quase tudo é digitalizado Crime bem organizado Tinha um povo dividido, pós-industrializado Não vejo investimento no aprendizado Saneamento básico, improvisado Esse verso que é escrito na canção que eu conduzo Edito, que acredito, identifico e reproduzo Tudo do jeito que as coisas são Do jeito que as coisas andam Andam, 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 andam Andam, 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 andam Não é pessimismo não, se pai, daí pra pior Fico tentando entender, observando ao redor Difícil de dialogar com os menor Que já chego oferecendo pó, cheiro de loló Que mundo há milhão, veloz O que acontece, o que fizeste com nós Vejo os moleque bem pra frente Já de carro e de corrente Antigamente era só uma Calloy Cross Esse é o ritmo De clima apocalíptico Eu vejo um monte de crítico Analfabeto político Eu vejo o mundo desse jeito, desse jeito que eu vejo O inimigo escondido te abraça e manda beijo Eu vejo o mundo que eu almejo, mas não vejo direção Do jeito que as coisas são É crise não É crazy Mundial, humanitária, racial É mil graus Sou eu mesmo Um homem plural Meu parça gancha a mente Ah, che Homem Fui 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 Obrigado.